Fala galera, Minuto Verde está na rua. Fábio Fátio, CEO da Renner. Como é que está a Renner nesse começo de 2024? Está muito bem. Tivemos um ótimo final de ano. O Natal, que é uma data importante para todo varejista, foi um momento bom. Lojas cheias, consumidores felizes. A gente vem numa recuperação do movimento, do fluxo. A gente tem uma expectativa muito positiva para o ano de 2024. A gente vê agora a união do grupo Soma com os donos da Arezzo e outras marcas. Tem a questão das plataformas estrangeiras. Como é que esse cenário todo impacta vocês? O movimento de outros varejistas, de outros players, acho que não tem impacto. São marcas já existentes, que podem ou não trabalhar juntas. Ainda é um movimento longo. Para a gente não tem impacto nenhum. Nós estamos muito concentrados na evolução contínua das nossas marcas, dos nossos negócios, dos nossos produtos, das nossas coleções. A questão das plataformas estrangeiras, o governo deve endereçar alguma solução, porque não faz nenhum sentido. Um varejista nacional ter uma carga tributária entre 80% e 79%, que é altíssima, uma das mais altas do mundo, e um varejista internacional não pagar imposto. Acho que se todo mundo pagar, os impostos são menores do consumidor que sai ganhando. Espero que em breve seja bem resolvido. A loja física e a atração do consumidor. Quanto a Renner já acertou isso ou ainda tem mudanças para vir por aí? A gente tem uma evolução contínua sempre. A gente tem um novo modelo de loja, mais conectada, mais interativa, com uma experiência cada vez mais fluida. E a loja física do nosso segmento é importantíssima. As pessoas, para consumir moda, elas querem sentir, tocar, provar o produto. Temos a conveniência do digital. Quando quiserem, podem comprar, receber em sua casa, retirar na loja. Mas também, cada vez, lojas melhores, para que possa ter essa experiência completa, essa experiência integrada e omni, cada vez mais encantadora para os nossos clientes. Vai ter abertura de lojas desse ano? Como é que vem em relação até ao que foi ano passado? A gente está ainda em fase de definição dos números principais do ano. Mas, com certeza, tem muitas aberturas de lojas. Deve manter um ritmo semelhante aos últimos anos, continuando expandindo. Estamos tentando chegar cada vez mais próximo dos mercados onde a gente ainda não está presente. Sejam em vizinhanças de grandes cidades, sejam em cidades menores. A gente tem aberto muitas lojas no interior do Estado. A previsão é que a gente continue indo, tanto em algumas vizinhanças, quanto nos anteriores do Estado. E a gente tem bastante ainda oportunidade de lojas novas para abrir. Loja da Padre Chagas. Por que fechar? Uma região de um fluxo não tão intenso. A gente tem muitas lojas próximas ali e acaba tendo uma sobreposição. Então, a gente consegue destinar melhor os nossos recursos, atendendo todos os nossos clientes nessas lojas que são próximas e ainda atendendo em lojas onde a gente ainda não estava presente. Pode ter mais fechamento? A princípio, isso é um movimento natural do varejo. A gente tem aberturas e fechamentos. Isso sempre ocorreu e sempre ocorre. Com certeza, a gente tem muito mais aberturas do que fechamentos. A gente tem uma expectativa positiva, não só para o ano, mas para os próximos anos. E o saldo é de crescimento. A gente tem muito mais aberturas do que se tiver algum fechamento pontual. Pode ter mais lojas de rua em Porto Alegre? A gente tem, em geral, mais lojas de shoppings nas grandes cidades. A gente vai estar fazendo uma pequena reforma na nossa loja do centro da cidade para melhorar ainda mais ela também. Vai dar uma cara nova, vão investir ali na região. E na Argentina, como é que vocês estão? É uma operação muito pequena para a gente. É cedo para a gente afirmar como é que vai se comportar o país, mas já mostra melhoras. A gente já tem, com a mudança do novo governo, uma operação mais ajustada. Se definiu como entra o produto, como não entra, quanto paga. Começa a trazer um pouco mais de segurança para se operar, o que é bastante positivo para todos que estão no país. Pode ter mais lojas na Argentina e no Uruguai? Nós abrimos mais lojas no Uruguai agora no final do ano. Reabriu uma em Punta del Oeste, num shopping que tinha tido um problema ali. Acabou sendo fechado por um incêndio no shopping. Abrimos mais uma loja na mesma cidade ali de Punta. E sim, podemos ter novas lojas. Acho que a oportunidade de crescimento e expansão é no continente todo. Fábio Patti, CEO da Renner, do Minuto Varejo.